Pera aí, como é que é? Como assim, Alice? Me explica melhor isso aí. Você deixou o bug, foi tomar água e a hora que você voltou não estava mais lá o bug? Poxa, mas não foi ninguém aí não? Seus amigos? Sua mãe? Não foi dar uma volta aí, Kelly? Não. Poxa, Alice, meu Deus, meu. Vê direitinho aí, meu. Veja direitinho. Que eu estou meio longe, eu não vou até aí à toa. Vê se seu pai não guardou lá na garagem. Vê se seu pai não guardou, sei lá. Eu já perguntei e ele falou que foi. Meu Deus do céu, Alice. Tô indo... Vamos voltar, vamos voltar. Tá bom, Alice. Tô indo aí, tô indo aí. Tchau. Meu Deus do céu. Gente, roubaram... Não é possível umas coisas dessas, velho? Não, é coisa que... A menina acabou de ganhar o bug, acabou, mano. Como assim, velho? Roubaram o bug, mano? Não dá pra entender, não dá pra entender. E agora, como que acha se alguém roubou o bug? Não tem seguro ou não tem nada? Não tem seguro ou não tem nada ainda, porque comprou essa semana. Nossa. Será que roubaram? Vamos ver se tem câmera perto, não sei. Ela falou que foi na frente da casa dela na hora que ela foi beber água. Lá tem câmera? Na casa dela eu não sei, acho que não. Será que tem câmera? Vamos logo lá. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô me mandando mensagem aqui. E ela falou, vem logo. Aitada. Se ela tiver as ruas e for trollagem, eu vou ficar puto da vida, hein, mano. Olha, ela tá mandando a mesma mensagem. Eu acho que ela já tá zoando, né? Porque ele tá longe. Urgente, urgente. Nossa, que saco. Não para. Ai, rapaziada, não sei o que. Só azar, velho, só azar. Vamos descer, entendeu o que aconteceu? Daí a gente entra no carro. E dá uma vasculhada pela rua aqui. É, azar. É isso aí, velho. Ela tá ali, caldinha. Ela tá lá. Ela tá ali, sentadinha, contada. Tá chorando, velho. Nossa, imagina aqui. Cadê eu ir? Tô sofrido pra ela que tava descendo. Eu vi não, tadinho. Olha o pé dela. Alice. Ô Alice. Viu, pera aí. Vamos parar no carro. Vamos parar o carro ali, tá? Pera aí. Nossa, pode encudar. Não vai nem falar. Zé, já pensou que esse e-book some, não aparece mais. Tá louco? Comprou agora? É, por isso que eu tô falando. É fora eu não ter seguro. Tem que pôr seguro, já que eu não compro as coisas, né? É, mano. Mas eu não sei se esses bugs assim tem que ser seguro. A mais aqui que tem um monte de criança que faz isso, né? Tem inveja delas. Desconfio na galera daqui. Vem cá. O que aconteceu? Vem cá. Vem cá. Onde que tava o bug? Tava aqui. Onde? Aqui na frente? Tava bem aqui esse barulho. Aqui? Aqui. Mas eu aparei mais aqui no portão, né? Pra mim. Pra poder olhar. Não, foi aqui ou ali? Ali. Ali? Tá, e daí? Você parou o bug? Eu parei o bug e desci pra beber água, porque tava muito calor, né? Mas você demorou quanto tempo lá? Cinco segundos. Cinco segundos? É porque eu já tinha uma garrafinha, né? Cheia de água. E você escutou o barulho? Sim. Você escutou o barulho? Sim. Meu Deus. Agora caiu muito, tava demais. E agora? E se a gente dá uma vasculhada pela... Tem câmera na sua casa? Tem. Cadê? Na minha. Vamos ver lá na câmera. Mostra a câmera, vamos lá mostrar a câmera, vai. Eu nem sabia que tinha câmera. Vamos lá. Aonde? A câmera fica no celular da minha mãe e o celular da minha mãe tá lá em casa. O problema não, porque a câmera tá virada. Não pegou. Ah, mas acho que ela fica virando toda hora, né? Elas ficam virando, né? Eu acho. Aham. Mano, e como que a gente tem acesso a essa câmera aqui? Aqui tem aqui. Acho que tem no celular da mãe dela, eu acho que fica alugado. A gente precisa descobrir quem pegou esse bug, mano. Sim. Se a gente não descobrir, a gente vai ter que mandar uma volta, mano. Que vai escolher o condomínio inteiro. Vila inteira. Vila inteira. Esse é o celular da sua mãe? Vamos dar uma olhada então nas câmeras do celular dela. Vamos dar uma olhada nas câmeras. Entra. Entra aí. Aqui, ó. Tá virada. Aí, ó. Não, mas ela fica virando toda hora essa câmera assim. Mas ela fica virando. Nossa, tá ali mesmo. Seguinte. Vamos, deixa eu tentar achar. Tem que ver as gravações antigas. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Dá pra ver, quer ver lá? Não, por outro lado. Não, por outro lado. Não. Ai, tá fazendo o contrário. Ó, gente. Isso aqui é ao vivo. Olha lá. Olha lá. Dá pra ver certinho, velho, quem pegou. Certinho o portão. A gente precisa ver as gravações antigas. As gravações antigas. Consegue pesquisar o quê, né? Pesquisar. Rapaziada, depois de muito tempo a gente conseguiu achar aqui. Porque a Alice não sabia que horas eram a hora. E aí a gente achou a gravação. Salvou. Já vimos tudo mesmo, velho. Olha, Alice. Ela desceu pra beber água. Parou o bug ali. Ó, moleque. Ele entra no bug e já sai, ó. E aí, gente. Se você aproximar bem aqui, ó. Se você aproximar bem... É aquele menino. É aquele menino, galera. É aquele menino que derrubou o sorvete da Alice no chão. Ele mesmo. Que jogou ela do brinquedo. Uhum. E foi esse menino, mano. Ah, gente. Agora, agora eu não sei o que fazer, Claudinho. Não, eu vou mandar pela aqui, pelas ruas. Vai procurar ele. Agora eu acho que a gente tem que achar ele, mano. A gente tá até desanimado aqui porque a gente tava tentando gravar. Não tava conseguindo. Sim. Bom, Alice. Agora a gente pega atrás desse moleque, mano. Pra tentar achar o mundo. Vamos vasculhar a sua aqui. Eu vou pegar esse moleque. Eu vou falar com o pai dele. Ele tá aferrado, né? Vamos vasculhar as ruas. Vamos, Alice. Será que esse moleque vai tá, mano? Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô com raiva dele. Sabe por quê, mano? Ele é muito mal educado, Claudinho. Muito. Nossa, lembra aquela vez já o que ele falou pra Alice? Jogou o sorvete lá no chão. Nossa, mano. Nossa, pelo amor de Deus. Eles acham que esse menino hoje... Vamos levar ele pro pai dele. Contar tudo que ele fez. Não tem condição um negócio desse. Rombar o bug da menina. Vai olhando aqui pra ali primeiro. Nossa, a gente tem que ir olhando. Vai olhando bem. Porque o bug é meio grande, então não tem como ele esconder, né? É, isso aí, mano. Que é grande. Tá. Ô Alice, você não conhece ele mesmo, né? Você não conhece o menino mesmo, né? Você nunca tinha visto ele, né? Só aquela vez. É, só aquela vez. Esse carinha é meio doido. Maluco. Eu nem lembro o que a gente falou. Aqui também não tem nada. É. Faz muito tempo que eu não vejo ele, aí ele aparece do nada. Do nada, né? Será que ele mora aqui? Não sei, é porque ele deve ter seguido vocês. É, eu acho que aqui é mais avenida. Talvez ele esteja pro outro lado. É. Aqui é muito avenida. Que é tipo mais bairro, né? Aham. Aqui vai entrar a avenida dele. Meio que rodovia ali, quase já. É, então. Vai entrar na rodovia. Vou virar aqui. Vai na moto? Já que ele não tá pra cá, a gente procura pra lá. Vai achar ele hoje. Mas não vai achar esse moleque. A não ser que ele já tenha em outra cidade com esse bug. É. Mas eu duvido, ele deve morar por ali. Ele, o bolo só é 30km. 30km por hora? 30km? Sim. Então se a gente achar ele, a gente pega ele. Vai achar e pega ele. Vai pra ali, ó. Pra ver um pouquinho. Uau. Ali no cantinho. Vai pra ali reto. Tem umas crianças ali, ó. Eu acho que é ele ali. Não é, não é, não é. Parece, não é. Ele estaria com bug. Não é ele ali, mano. Não é, ó. Ele é menorzinho. E aí? E aí? E aí? Vocês não viram um menininho com bug andando por aqui, né? Bug? É. Não? É que nós estamos procurando o da Alice aqui, mas tá bom então. Ele pegou? Falou. Ele pegou. Falou. Falou. Valeu. Eu vou assistir agora, Cod. Mano, eu não sei o que a gente vai fazer. Vai mais pra frente lá que a gente vai achar. Se as crianças ali não viram, né? Ele tá pra lá. Ele não passou por aqui. É. É isso aí. Se as crianças não viram ele, então ele deve tá pra lá, mano. Certeza que tá pra lá. Que saco. Nossa. Ali, ó. Ali. É o bug ali, ó. É o bug. É o bug. Ó, para aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.